Eu converso agora com a dupla César e Paulinho, no segmento da música sertaneja, evidentemente que eles fazem história e também sucesso. E é com eles agora que a gente conversa, bate um papo, fica sabendo também das novidades. Seja bem-vindo em Alta Araguaia mais uma vez, César. Muito obrigado, prazer imenso nosso, e satisfação grande, alegria grande em poder estar mais uma vez confirmando o vereditado que o bom filho sempre retorna. Estamos aqui mais uma vez, agradecemos a todos que colaboraram de uma forma ou de outra para o retorno do César e Paulinho aqui em Alta Araguaia. E com certeza, esperando aí que o povo realmente faça o show junto com o César e Paulinho, encantando o nosso sucesso, que é a voz do povo e a voz de Deus. Falou bonito, agora eu falo com o Paulinho, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu quero de antemão agradecer a toda a equipe da Record. A gente estava assistindo logo à tarde as propagandas que foram feitas do César e Paulinho, do Johnny Everson, do Cristina e Regina. Muito obrigado a vocês, ao povo de Alta Araguaia, ao povo do Mato Grosso, que nós também agora somos matogrossenses também. Nós ganhamos o título de cidadão matogrossense, pra nossa alegria, é um privilégio muito grande pra gente poder estar aqui na noite de hoje, compartilhar da alegria de cada um de vocês, que assim como o César disse, a festa é de todos, mas o presente é nosso de estar aqui nessa noite. Olha, e eu estou falando com o César e Paulinho, não dá pra falar de vocês, sem não falar da história que vocês, e a importância que vocês têm na música sertaneja. Vocês representam muito bem, e nessa forma do sertanejo que tá meio indo pro universitário, e vocês se mantêm fazendo sucesso, estão aí pra contar a história. É, graças a Deus, embora eu goste de todo tipo de música, esse segmento universitário, claro, que veio pra somar, eu acredito assim, que muitos têm que ter a identificação, o RG, a partir do momento que o artista se identificar com o público, ele perdura por muito e muito tempo, que é o caso de César e Paulinho, Chitão de Joró, Milionários é Rico, Tony Tino, Tião Carrilho e Pardim, e muitos outros, né? Então, eu acho que tudo é válido, só se ganha somando, quando se divide, se perde. Mas eu acho que dá pra contar no dedo quem é que vai ficar perdurando por muito tempo. Mas pra nós, realmente, é um motivo de alegria e satisfação, mais uma vez, saber que nós, César e Paulinho, com quase 40 anos de estrada, ainda mantendo uma média legal de show anual, na média de 90 a 120 shows por ano. Paulinho, são 38 anos de carreira, aproximadamente, 25 CDs, 2 DVDs, enfim. E vocês não se envelhecem? Conta um segredo pra gente continuar ainda jovens na música, César e Dias. É a tranquilidade, a gente é muito tranquilo, graças a Deus. E agora, já que você falou de 25 CDs, nós acabamos de gravar agora, e tem uma música de bônus, que é pra os torcedores do Corinthians. É um tipo de homenagem que eu sou corintiano. E o César e o Paraíso tiveram a felicidade de fazer essa música. Só completando, só completando esse projeto, nós estamos resgatando uma música, cada disco do César e Paulinho, cada trabalho. Então, são 25 trabalhos, 25 canções que a gente está regravando, uma a cada disco. Gravamos o primeiro em 74 e estamos regravando agora uma a cada disco. E de bônus, vai sair o CD duplo. E de bônus, essa música do Coringão, só pra torcida corintiana, com respeito, é claro, a todas as torcidas do Brasil. Bom, César, vocês vêm de uma geração de cantadores, pais, enfim, foram, continuam cantando, aliás. Mas conta pra gente como é que foi o início da carreira de vocês. Foi fácil, foi difícil, foi complicado, ou o pessoal do rádio tocava a música de vocês fácil. Conta pra gente. Olha, todo e qualquer ramo de atividade é muito difícil, a concorrência é muito grande. Não foi diferente pra com o César e Paulinho. Mas, graças a Deus, a gente, com batalha, com honestidade, plantando boas sementes, pra colher bons frutos, que é o caso de agora, aqui no seu programa. E eu agradeço imensamente pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o César e Paulinho, aqui na Record. E, realmente, foi uma luta árdua, mesmo que a cobrança seria até maior pra nós, por causa de ser filho do craveiro, da dupla craveiro e cravinho, que é a primeira geração de cantador da nossa família, pai e tio. Nós, a segunda geração, e a terceira geração, os meus filhos, Ed e Fábio, que estão dando sequência na música agora, na nossa família. Qual foi o primeiro grande sucesso da dupla? O primeiro grande sucesso foi Noite Maravilhosa. Nós gravamos em 1981, depois veio Asa Delta, Viajante Solitário, Você é Tudo Que Pedi Pra Deus, Duas Vezes Você, Morto de Saudade Sua. E agora, mais recente, Verdade de Pescador, Pé de Bode, Companheiro é Companheiro, Amor de Verdade, e tantas outras que a gente canta no show, todas essas músicas. Amor Além da Vida. E agora o César também está produzindo, acabou de produzir o DVD do Johnny Everson, é um cantor aqui do Mato Grosso, mas com muita qualidade. Ele participou também do nosso DVD em São Paulo, e a gente participou do DVD dele agora, Johnny Everson, que vai participar também hoje, grande cantor. E agora vai produzir também, se Deus quiser, o disco da Cristina e Regina, que estão aqui também. Então o César está sendo o mais novo produtor aqui do Mato Grosso. É isso aí. Nós estamos no mês de dezembro, próximo ao Natal, a dupla César e Paulinho vão descansar no Natal, vocês vão fazer shows também, no dia 23, 24, 25. No dia 23 a gente já está vendido, 22 a gente já está vendido em Cristalina, perto de Brasília, né? Mas a gente, é difícil tirar feras, porque o artista vai onde o povo está. Então se o pessoal contrata, tem que ir. O Paulinho agora tirou umas feras, 8 dias, 10 dias? 10 dias. No começo do ano vai para os Estados Unidos, e volta dia 10, que dia 12 já tem compromisso. Estados Unidos, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e... Hein, César? Nessa correria da vida, hoje você está aqui em Altaraguaia, amanhã você pode estar no estado de São Paulo, pode estar também no Nordeste, enfim, no Mato Grosso do Sul. Qual que é o tempo que você tira para falar com Deus? Oh Deus, muito obrigado. Todo e qualquer momento. Qualquer momento eu estou falando constantemente, a todo minuto. Pedindo, rezando, orando. Eu sou muito católico, faço o nome do Pai toda vez que eu entro para cantar, que eu saio também. Enfim, eu estou falando com Deus constantemente. Eu acho que o caminho de tudo... Esses dias eu estava assistindo um programa de televisão, e eu assisti a programação toda, e para encerrar o programa, o apresentador disse. Tudo o que você vai fazer, e tudo o que você faz, você tem que pôr em primeiro plano na sua vida. Primeiro de tudo, fazer o que você gosta. Mas acima de tudo isso que você faz, para encerrar o programa, é aquele lá em cima. Então, acima de tudo o que você faz, você põe aquele que ele, que vai determinar o que você tem que fazer certo, o mais certo possível. Paulinho, são 38 anos de carreira, evidentemente que vocês acumulam muitas riquezas. Você investe as suas economias em quê? Em mim. Paulinho está investindo bastante. Olha, estou investindo bastante. Não, eu procuro viver a vida. Eu acho que a vida é muito curta, para a gente pensar depois dela. Se a vida da gente tivesse 500 anos, então você trabalharia 200 e passearia 300. Eu não, eu acho que a vida da gente é muito curta, não só a minha, de todos nós. A gente vai viver 80 anos, no máximo. Então, o que a gente puder levar de bom dessa vida, a gente procura levar. Mas o meu maior patrimônio são os fãs do César e Paulinho, e com certeza. Os amigos que eu fiz, durante não só a nossa carreira, mas durante a minha vida, o maior bem que a gente tem é os fãs, são os fãs, e os amigos que eu tenho. Quantas fazendas no Mato Grosso a dupla tem? Ou o César tem? Não, não, tem várias. Não, eu tinha duas fazendas aqui no Mato Grosso, duas glebas, né? Mas eu acabei vendendo, faz o que, uns oito, nove anos? Mas a minha vontade é muito grande de ter propriedade aqui no Mato Grosso, e ainda mais agora que a gente recebeu o título de cidadão Mato Grosso. Nós temos vários títulos de cidadão de Primavera do Leste, de Salto do Céu, enfim, várias cidades aqui do Mato Grosso, e agora recebendo o título aí de cidadão Mato Grosso para a nossa felicidade. Muito bom! Só para fechar aqui, eu conversei com a dupla César e Paulinho, mas antes, Paulinho, vocês, os dois, vocês conseguem andar normalmente pelas ruas, por exemplo, no estado de São Paulo? Ah, graças a Deus, quando a gente... Fala a questão do assédio. Quando sente alguma dificuldade, leva o chicão segurando, ele vai segurando, né? Mas eu gosto de viver no meio do povo, que o povo, o ditado já diz, né? Que a voz do povo é a voz de Deus, e o artista vai onde o povo está. Então, se você vai onde o povo está, você está na boca do povo. Mas tem a vontade, mas tem a morte, mas tem a cidade, hein? Mais tem rata, mais tem corpo, mais tem galinha Mais tem carro, tem carroça, mais tem roupa Mais tem fila, tem galinha, mais tem mulher Mais tem brincadeira, mais não tem mexeu-me Mais tem brincadeira, mais não tem mexeu-me Mais temos lindo, mais herói Mais amostinho, mais é rigor Mais temos lindo, mais herói Mais tem ritmo, mais amostinho Mais tem corral, mais tem rancho, mais nós é mambique Mais tem coisa difícil, mais tem jefiski Mais tem celular, ar e pico, mais tem internet Mais é rico, mais é chico, mais é 15x Mais tem música de viola, mais tem cedreira E nós tem orgulho de ser macho pra manter E nós tem orgulho de ser macho pra manter E aí E aí E aí